Olá pessoal, aqui é o Gessner, vou mostrar para vocês hoje esse Chevrolet Onix LTZ Plus 1.0 Turbo 2021 na cor preta perolizada, carro único dono, 29 mil quilômetros, esse carro é bem completo é um carro muito econômico, já vem bem equipado de fábrica, os acessórios dele é bem legal chave presencial, sensor de ré e câmera de ré multimídia, rodas de liga leve, tem airbags laterais acendimento automático do farol, regulagem da altura do farol, é um carro que tem um pacote bem legal de opcionais um carro bem completo, motor 1.0 Turbo, está ligado o motor, você nem ouve, aqui tem aquele botãozinho para você abrir para uma chave presencial ele é câmbio manual, 6 marchas, 6 velocidades, volante multifuncional, piloto automático, controle de som, Bluetooth o painel também, olha lá, 29 mil e 700, o painel tem muitas funções, multimídia dele com espelhamento, navegação olha lá a chave dele presencial, bem legal né, partida no botão ali ó, partida no botão vou mostrar para vocês, ó, está até com os plásticos ainda, a câmera de ré definição é bem legal sensor de ré e ele mostra a direção que você vai virar a roda, legal né, show de bola, direção elétrica bem molinha e o porta-malas enorme, abre aqui dentro ó, ou no controle, parte interna traseira ó, bem espaçoso também tem a tomadinha ali para carregar o celular, ali atrás, clarear aqui ó, ó, tomadinha, vidros elétricos nas quatro portas atrás, isofix para as cadeirinhas, cinto, três pontos e encosto de cabeça para todos a roda desliga leve dele bem bonita porta-malas enorme, ainda deita o banco aí, se precisar carregar alguma coisa maior aí ó, show de bola ó, é isso aí, Onyx LTZ Turbo Manual 2021, você encontra aqui na Jasner Motors Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Barba do Oeste, interior de São Paulo vem para cá, fazemos financiamento, parcelo no cartão, pega o seu carro maior ou menor na troca e trabalhamos com motos aqui, então de repente você tem uma moto para dar um negócio, vem para cá que eu pego ela também, várias opções de carros e motos para você fazer negócio com a gente aqui vem para cá, conhecer nossa loja, tomar um cafezinho, fazer um bom negócio Jasner Motors, qualidade e confiança, você encontra aqui